O sol que queima o meu rosto se põe A chuva vem pra lavar este mundo Me traz o que se eu vivo só Sem mim, sem mim O tempo vai carregando a tristeza O vento sofre pra onde soprar A tristeza sabe Eu estou sozinho Sem ninguém Sem meu Deus Eu nem pergunto quem vem a pular É a saudade de por aí Noite linda e eu Sem ninguém Já vem vindo a lua Sem meu bem Vem tristeza Vem saudade Sem meu amor Sem meu amor Sem meu amor Vem Vem tristeza Vem saudade Só meu amor Só meu amor Não vem O sol O sol que queima o meu rosto se põe O sol O sol que queima o meu rosto se põe O sol que queima o meu rosto se põe Vem 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 E Obrigado.